Oi, pessoal! Uou! Por que tão alegre? Qual é a ocasião? Ora, é o nível do Danny! E temos que fazer um presente! Oh, é uma vela de batata frita! Que lindo! Dan, pra você! Val precisa dar algo melhor do que a Rina! Ela liga pro agente dela! Você não tem ideia do que tá por vir aniversariante! Olha! Um bolo personalizado! Tudo pra você! Quão legal é isso! É você! De repente, o lanche da Rina é esquecido! Foi mal, mas o bolo da Val é único! Bem, você vai comer... você mesmo? Hum! Fantástico! Obrigado, Val! Quer saber? Talvez aniversários no trabalho não sejam tão ruins! Danny nem quer esperar pra comer uma fatia! Isso! Lance sua linha, Rina! Peguei as chaves, senhor! Vem cá! Puxa! A cara! Não! Isso não acabou de acontecer! Então, essas são as algemas de aniversário da sorte, hein? Caracas! Ele se foi! E isso deixa a dona Rina com as chaves! Foi a pesca da temporada! Para a liberdade! Tchau, amiga rica! Pera! É só você e o bolo, amiga! Ai, bem! Feliz aniversário, Danny! Obrigada pelo bolo! Tanto sono! Enquanto isso, a senhorita princesa aqui tá mascando chiclete! Algo com que a Elsa só pode sonhar! Por favor, de vida, dona popular! Nunca! A Stacy diz! Eu só tenho uma ideia! Ela enfia a mão e agarra todos os chicletes da Stacy Superstar! Toma essa! Os presos regulares também merecem um pouco de diversão! De repente, as mãos da Elsa começam a ficar super elásticas! Pega as chaves! O guarda tá dormindo! Ah! Sim! Calma! Você conseguiu! Quase lá! Quase! Isso! Não! Não o sanduíche! A chave! Por favor, Elsa! Você deve tá me zoando! Elsa! 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 Droga! Nós nunca vamos sair daqui, né? Ai, relaxa um pouco! Ela tá voltando! Vamos! Pega as chaves, amiga! Você passou o Danny! O chefe Mark tava só assistindo seus desenhos quando... Robô! Seu lanche da meia-noite é levado por uma força misteriosa! E ainda, nada das benditas chaves! Coloque isso de volta! Mark não tem ideia do que aconteceu! Mas o quê? É agora! Chaves! 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 Ela conseguiu! Tira a gente daqui, Elsa! Vamos lá, amiga! Vamos! Mexe! Liberdade! E troca! Meu Deus! Elsa é a chefe agora! Pode sair, Superstar! Ih! Que depressa! Você vai ter um baita susto ao acordar, cara! O que aconteceu aqui? Boa sorte tentando entender! Pra cela, vai! Ladrão de chips! Quê? Mas foi um engano! Rina tá dormindo em paz! Pelo menos é o que a gente achava! Ela tá atrás de um tesouro! Olha! Doces da Val! Ela não vai acordar tão cedo! E esses chips gigantes! Ah, cara! Temos que entrar lá de alguma forma! Já sabe? Rina tem a ferramenta certa pro trabalho! Corta, corta, corta! Você conseguiu! Bem-vinda, sua espertinha! Olha isso! Gigantesco! Hum! Um disso aí já é uma refeição completa! Agora o doce! Beleza! Como alguém poderia esquecer? Hum! Isso que é comer bem! Chocolate! E olha só! Val ainda tá dormindo pesado! Podemos continuar com nossas travessuras! Vem aqui você! Quê? Como ela dormiu durante toda essa bagunça? A cela VIP é toda da Rina! Valerie não vai ficar muito satisfeita com isso, não! Bom dia, Danny! Olha! É hora de libertar a garota rica! Danny não percebe que a garota rica que ele colocou não é a garota rica que tá saindo! Vestido dourado, sapatos dourados, tiara... Isso confere! Vem comigo! A liberdade te espera! Você conseguiu, Rina! Aqui! Aproveite o seu doce de leite, senhor D! Val! Acorda! Você perdeu muito! Ah, não! Ei! Era pra ser eu! Ah! Vamos deixar esses dois resolverem isso! Uh! Parece que a Val tá bolando algo! O guarda tá dormindo! Agora a sorrateira! Sim! Perfeito! O que tá acontecendo? Val pula na cama e... Olha! O quê? Um túnel? Yes! Vamos acabar com isso! Uhul! Pega todo o seu blim-blim! Aham! Isso deveria... Ah, não! Ups! Que situação! Agora, de onde veio esse buraco? Hahaha! Fechando o túnel da Val? Mandou bem! Val, vamos precisar de um plano B, né? Sim! Com certeza! Ups! Danny até instala uma câmera! Ah, cara! Cada movimento seu vai ser observado! Seco! Danny vai relaxar em seu escritório! Ah! Agora ele não precisa mais sair do escritório pra ficar de olho nas garotas! Hum! O sonho! Hambúrguer e coca! Você caiu nessa! Era uma foto! Val já vazou! Ah, não! Não! Essa menina é muito inteligente pra você, cara! Sempre alguns passos à frente! Ela te pegou direitinho! Olha! Uf! Isso deve doer! Gah! Gah! Uhul! Stacy! Hora do cupcake! Ela ganha a bandeja inteira? Posso eu ir pra cadeia? Nossa! Elsa não tem um desses há anos! Ei! Não! Você não pode! O que foi isso? Um dos cupcakes tinha uma chave secreta! E... Acho que você pegou bem o bolinho certo! Pensa! Vamos começar a furar! Então ela decidiu fazer ela mesma a chave? Uau! Manda ver! Prontinho! Prontinho! Peguei! A chave secreta! Um pouco de chocolate pra ficar certinho! E abre! Fácil demais! Você quer isso? Claro! Tudo bem! Uou! Elsa não come chocolate faz tempo! Ahn... Elsa! Percebendo... Ah não! Ela tinha que ter destrancado a porta primeiro! Saco! Não creio! Bem... Talvez a Stacey tenha uma sobrando? Oi! Vamos fazer uma prova hoje! Carrie? Você tá pronta? Que tipo de pergunta é essa? Claro que ela tá! Por outro lado, a Amy... Eu não tenho tanta certeza! Matemática não é exatamente o seu ponto forte! Urgh! Vamos acabar logo com isso! E não, Amy! Essas não são pegadinhas! Você só é ruim em matemática mesmo! O que ela tá fazendo? Ah! Finalmente! Um bom uso pro pau de selfie! Podemos dar uma olhada na cola secreta da Carrie! Ai, cara! Ok! Segurança! Ei, cara! Escreva todas essas fórmulas em mim, ok? Tá bom, então! Aqui vai ele! Você tem certeza disso? Todas essas equações estão à vista! Vocês dois não sabem nada sobre a arte de trapacear! Aham! Ok! Fácil demais! Enquanto isso, a Carrie já acabou! E com uma limpeza rápida... A evidência desaparece! Não podemos falar o mesmo da Amy! Ai, saco! O que nós fazemos? Tinta de tatuagem? Tipo, permanente? Cua! Acabou o tempo! Aham! Aham! Ok! Isso é um a mais! Ai, Amy! Uma recuperação automática pra você! Sinto muito, amiga! Que fracasso! Melhor começar a ler livros! Obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios estão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever! Tchau, tchau!